A cidade de Jardim de Piranhas dispõe de duas belas lojas para melhor lhe servir. Estamos falando de Luvariedades e LuMagazine, uma ao lado da outra, pertinho de você. Em Luvariedades você encontra papelaria, informática, brinquedos, utilidades, artigos de presentes, utilidades em geral. Em Luvariedades você encontra de tudo um pouco e de um pouco tudo. LuMagazine, um completo sortimento de cama, mesa, banho, decoração, artigos infantis, bordados personalizados e aviamentos em geral. LuMagazine, de tudo em um só lugar. As lojas estão localizadas na Avenida Plenio Dantas Saldanha nos números 199191, Centro, Praça da Alimentação, em Jardim de Piranhas.